Mudando de assunto, começou o Outlet de Langerris em Juruáia e quem for lá vai encontrar até calcinhas por menos de R$ 2,00. A expectativa é de que cerca de 15 mil pessoas passem pela cidade durante o período de promoções. Langerris a preço de banana. Nesta loja, o grande atrativo eram as calcinhas de R$ 1,95 até R$ 3,00. Tem que aproveitar, R$ 1,95 é bem barato. A loja fica o dia todo lotada. Nesse primeiro dia de Outlet, cerca de 3 mil pessoas passaram por Juruáia para aproveitar a temporada de liquidações que vai durar 15 dias. O Outlet para nós já é uma das principais datas de maior volume de negócios no polo de Juruáia. Conjuntos de calcinhas e sutiãs de qualidade e bom gosto por R$ 29,90. Além de Langerris, consumidores e revendedores encontram moda praia e fitness com até 70% de desconto. A gente aproveita essa época do ano e a gente coloca várias novidades que a gente lançou no final do ano passado com preço super especial. E durante esse período de promoções aqui em Juruáia, o consumidor não encontra apenas peças de coleções passadas. Tem muito comerciante que aproveita o movimento da cidade para fazer lançamentos, como esse aqui, um sutiã, que vira uma blusinha. Já que hoje é uma tendência, né Maria José? A lingerie fica à mostra. Isso, a lingerie hoje fica sempre à mostra. E essa blusinha, ela pode dar pra usar com uma sainha, como ela está usando aqui. Dá pra se usar com um blazer por cima. E ela fica muito legal. O conjunto sai por R$ 69,00. A expectativa é que a capital da lingerie receba cerca de 15 mil pessoas durante o outlet. Eu compro pra revender, eu compro pra família, eu compro pra presentear. A gente faz a festa, né?